Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtec.info, estamos iniciando o curso de criação de plugins para o WordPress. Nesta aula introdutória vamos apenas conhecer um pouquinho desse projeto, desse curso, o que vai ser ensinado, o que você já precisa saber, e também vamos preparar a nossa máquina para o desenvolvimento. Então o objetivo do curso de criação de plugins é capacitar você como aluno a criar plugins para o WordPress, estendendo assim as funcionalidades padrões do mesmo ou então alterando as funções existentes, a fim de tornar a plataforma ainda mais flexível. Para que você possa acompanhar esse curso com satisfatoriedade, ou seja, que você possa aproveitar todo o conteúdo que a gente vai passar no decorrer do curso, você precisa ter um bom conhecimento de programação com PHP, ao contrário do desenvolvimento de temas, se você não souber PHP, você não consegue criar plugins. Temas do WordPress você consegue criar utilizando as templates tags e você pode só com base na documentação do WordPress criar temas muito bons. Plugins não, plugin é programação pura, é PHP pura, então você precisa saber programar em PHP. Nós vamos aprender a programar plugins da maneira comum, da maneira procedural e vamos aprender a criar plugins orientados a objetos, com classes, com orientação a objetos total. Então você precisa saber programar com orientação a objetos também, ao menos nas fases mais avançadas do curso, de início não. Você precisa conhecer um básico de SQL, porque a gente vai ter projetos que a gente vai trabalhar com banco de dados, então inserir, atualizar, excluir, enfim, toda essa questão de SQL mais básica, mais simples, você precisa ter o conhecimento. E, óbvio, conhecimento sobre o WordPress. Então, se você quer acompanhar o curso, se você tem pretensão de aprender de verdade a criar plugins para o blog WordPress, para blogs WordPress, você precisa conhecer primeiro o WordPress. Então, assim, a gente não tem como saber tudo, não tem como acompanhar tudo que existe no WordPress em um curso, seria praticamente impossível. Então, bastante coisa vocês vão precisar pesquisar na documentação do WordPress, certo? Então, pesquisem, leiam a documentação do WordPress, que isso vai ser fundamental para o bom andamento do curso e para um bom aprendizado de vocês como alunos. Então, já vou indicar agora a página de leitura obrigatória. Quem quer acompanhar o curso tem que ler essas três páginas que eu vou passar. Você acessa codex.wordpress.org, rola a página aqui onde está o Write a Plugin, você leia ao menos essas três partes aqui, Writing a Plugin, Plugin API e Plugin Resources. Esses três itens aqui é leitura obrigatória para quem quer acompanhar o curso, tá? A gente vai lançar a mão dessa documentação bastante durante o nosso desenvolvimento, tá? Bastante coisa eu vou procurar aqui na hora que a gente estiver desenvolvendo para mostrar para vocês um pouco sobre como achar os recursos, as funções, as opções nativas do WordPress aqui dentro. Então, bastante coisa a gente vai usar, mas você precisa ter essa leitura já como um requisito. Como que eu vou ensinar vocês a criar plugins? Criar plugins, desculpa. Então, a metodologia é a seguinte, eu dividi o curso em seis fases, seis níveis de conhecimento, digamos assim. O nível mais básico vai partir da primeira fase e vai avançando gradativamente. Cada nível vai ser um pouquinho mais de coisa que a gente vai juntando tudo para criar os nossos plugins. Então, começa de um básico e vai avançando até o sexto nível. Cada fase vai ter as aulas explicativas, exemplos individuais, aleatórios. E também no final de cada fase a gente vai criar um pequeno plugin, um projeto, que vai ser considerado o trabalho de conclusão daquela fase. Então, no final do curso a gente vai ter um mínimo de seis plugins desenvolvidos, um para cada fase do nosso curso. E daí o conteúdo programático, então, do curso ele está dividido da seguinte forma. O nível um, a primeira fase, a gente vai ver alguns conceitos iniciais, uma parte introdutória. A gente vai ver sobre filtros e ações. A gente vai ver sobre as ações de ativação e desativação e também de desinstalação, que não está citado aqui. E a gente vai criar um pequeno projeto que vai ser responsável por buscar posts relacionados pela categoria da postagem que você tem no WordPress. Então, esse vai ser o nosso primeiro plugin. No nível dois, a gente vai trabalhar com os shortcodes. Vai entender o que é, para que serve, como usa. Vai entender, então, esses conceitos básicos, atributos e o conteúdo de shortcodes. No final, a gente vai criar um post que vai trazer, por exemplo, uma série de postagens, que nem a gente usa no RBTEC. Este post faz parte de uma série, lista todos os posts daquela série. Ou, então, a gente vai criar o projeto daqueles boxes de aviso em CSS, que eu também já comentei no blog sobre a criação. No nível três, a gente vai trabalhar com widgets. Vai aprender, então, os conceitos básicos. Os principais métodos, que são o form e o método widgets. Vai aprender a registrar os widgets no WordPress. E, com o projeto final, a gente vai criar um plugin que vai gerenciar a publicidade de acordo com o autor. Então, para blogs que têm múltiplos autores, você vai aprender a criar o plugin, onde você pode permitir a configuração de um banner diferente de publicidade para cada autor. E esse autor vai aparecer lá no widget, na sidebar do seu blog. No nível quatro, nós vamos trabalhar com o WPCrom, que é o agendador de tarefas do WordPress. Então, a gente vai aprender sobre agendamento de eventos. A gente vai aprender a criar intervalos personalizados para os agendamentos. A gente vai aprender a remover tarefas agendadas, exibir as tarefas agendadas. E agendar um evento único, e não um evento recorrente. Porque a gente pode agendar, por exemplo, um evento para ser executado toda sexta-feira de manhã, por exemplo. Ou toda sexta-feira vai executar uma determinada tarefa. Mas eu posso querer que ele seja executado só uma vez. Então, eu vou definir que ele vai ser executado tal dia, tal hora, e é uma vez só. Não vai ser recorrente, não vai ser toda sexta-feira, não vai ser todo dia. Vai ser um evento só. E o projeto final, a gente vai criar um plugin que faz a limpeza e a otimização do banco de dados do WordPress de maneira automática, utilizando tarefas agendadas. No nível 5, a gente vai trabalhar com custom post types e taxonomies. Então, são tipos de posts personalizados e categorias personalizadas também para organização de conteúdo. E o projeto final, eu não tenho bem certeza ainda, mas a princípio a gente vai criar um plugin capaz de gerenciar uma espécie de blog de filmes. Então, onde você pode postar detalhes de filmes, como autor, como ano, duração. Enfim, fazer algumas adaptações no WordPress a fim de que você possa abrir a sua mente para criar outros tipos de projetos que não sejam blogs, que não sejam propriamente o blog, que seja um site, daqui a pouco até uma locadora, alguma coisa nesse estilo. Então, a ideia é aguçar um pouquinho a lógica de vocês, para vocês aprenderem tudo o que é possível fazer com o WordPress. Depois, daí para frente, é uma questão de adaptação. E o último nível, então, a gente vai ter integração com o banco de dados. Vai aprender como inserir, alterar, excluir informações, criar tabelas no banco de dados. Enfim, fazer uma série de coisas relacionadas a banco de dados. E o projeto final, a gente vai criar um plugin que permite vender posts. Esse plugin vai ter uma tela de configuração, onde a gente vai configurar o nosso plugin. A gente vai utilizar shortcodes, a gente pode utilizar widgets. Então, a gente vai fazer um plugin que permite que você venda conteúdo no seu blog. Aceite pagamentos pelo PagSeguro e pelo PayPal e que tenha retorno automático de dados. Ou seja, você não precisa ficar indo lá no seu blog e aprovar pedidos. Você vai receber as notificações do PagSeguro, do PayPal. O pedido é aprovado automaticamente. A notificação é enviada para o usuário que comprou aquele post automaticamente, informando que ele pode baixar o conteúdo, que ele pode acessar o conteúdo. Enfim, um plugin de venda totalmente automatizado, que vai permitir que você monetize os seus projetos, vendendo conteúdos premium, assim como a gente faz no RBtec hoje. A lógica não é a mesma do RBtec, mas adaptando-se um pouquinho, você pode chegar num sistema muito semelhante. Então, esse é o conteúdo programático do nosso curso. Esse é o objetivo, os requisitos, tudo o que a gente tem planejado para esse curso está dito nesse documento. Uma vez que a gente sabe o que a gente vai criar, a gente vai precisar preparar o nosso computador para que a gente possa desenvolver os plugins do WordPress. Então, o que eu preciso? Uma instalação limpa do WordPress, preferencialmente. Para fins de estudo, o melhor que a gente tem a fazer é uma instalação limpa. Essa instalação eu tenho ela em localhost, eu estou utilizando o AMP Server. Então, você pode instalar e configurar o AMP Server corretamente, tem aula para isso no nosso blog. Depois que você tem o AMP Server, você faz a instalação do WordPress, uma instalação limpa em localhost. Tem aula ensinando isso também no nosso blog. Então, eu estou aqui com a versão 3.5 do WordPress. Eu acho que é essa versão aqui. Então, eu vou conferir as atualizações. É, a versão 3.5.1 do WordPress que eu estou utilizando. Então, se você puder, preferencialmente, utilizar essa mesma versão, vai ficar melhor a compatibilidade. Daqui a pouco muda alguma coisa em versões futuras. Então, pode ter que haver alguma adaptação. Caso você tenha outra versão, uma versão mais recente, acontecer algum problema de compatibilidade. Então, você tem que procurar lá na documentação como corrigir, como arrumar isso daí em relação às versões. Esse blog, ele está vazio. Temos apenas os temas que são padrão do WordPress, instalados nele. E em plugins, não temos nenhum plugin ainda na instalação. Uma instalação totalmente limpa. Então, instalação local vai ser necessária. Como ideal, eu vou utilizar o Optane Studio. Então, dentro do meu Optane Studio, eu já criei um projeto chamado Plugin Developer. Esse projeto aponta para a pasta de instalação do meu WordPress, para a pasta wp-content-plugins. Então, aqui dentro, é onde eu vou criar todos os plugins relativos ao nosso curso. Seis plugins ou mais que a gente for criar. Então, tudo vai apontar para a pasta wp-content-plugins. Então, pode criar um projeto aí na sua IDE. Se você usa o Optane Studio, então você pode estar seguindo o mesmo padrão que a gente vai utilizar. Ok, agora que você já sabe, então, o objetivo do nosso curso, o que a gente vai aprender a desenvolver. Já temos aí o nosso conteúdo e os nossos requisitos. Eu só posso desejar um bom estudo, um bom proveito do conteúdo para todos que vão acompanhar. Lembrando, lógico, o curso vai ser exclusivo para assinantes do RBtec. Então, se você ainda não tem assinatura, acesse a rbtec.info barra assinatura, conheça o nosso sistema. E se você pretende estudar, se você pretende adquirir esse conhecimento, adquira um plano de assinatura e acompanhe o nosso curso, que eu posso garantir que vai valer a pena. E você, como desenvolvedor de WordPress, vai com certeza melhorar muito o seu currículo, depois de ter feito o nosso curso. Muito obrigado antecipadamente a todos que já estão ligados aí no nosso curso, a todos que vão acompanhar o nosso curso futuramente. Então, meu muito obrigado especial a todas essas pessoas. Espero, do fundo do coração, que seja proveitoso para todos, que todos aproveitem ao máximo o conteúdo. E qualquer dúvida, por favor, usem a área de suporte aí das assinaturas para entrar em contato. E no que eu puder, eu vou ajudar vocês. Muito obrigado a todos e até a próxima aula, onde a gente inicia o nosso curso propriamente dito. Obrigado. 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 Obrigado.